Olá, pessoal! Eu sou o professor Alex Rodrigues e nós vamos para mais uma aula de Ciências Naturais. Hoje, vamos falar sobre as características de um ser vivo. Mas, afinal, como podemos definir a vida? Definir a vida é uma questão bem complexa. Não se tem, ao certo, uma definição do que seria a vida. Mas, podemos, então, definir as características comuns a todos os seres vivos. Que são uma composição química semelhante. Todos os organismos têm uma composição à base de carbono. Todos nós somos constituídos por ácidos nucleicos, o DNA, o RNA, proteínas, lipídios, que têm essa mesma composição, desde as bactérias, que são micro-organismos, até seres complexos, como nós, os animais. Todos os seres vivos também têm capacidade metabólica. Temos metabolismo, que é a capacidade de formar ou de quebrar substâncias. Quando, por exemplo, nós nos alimentamos, vamos dissolver, vamos quebrar aquelas partes dos alimentos. Isso também acontece dentro das nossas células. Esses processos são chamados de metabolismo. Todos os seres vivos têm capacidade de adaptação e evolução. Os seres vivos se adaptam a certas situações a que são sujeitos. Condições essas que nos permitem viver nesses ambientes. Todos os seres vivos também têm capacidade reprodutiva. A reprodução é superimportante para perpetuar a espécie, para que a espécie continue existindo ao longo dos anos. Se um ser vivo não se reproduz, toda a espécie vai se extinguir. E todos os seres vivos são compostos por células. A célula é a unidade básica da vida. Se não existe célula, não existe ser vivo. Em geral, as células não podem ser vistas a olho nu. Ou seja, sem o auxílio de um equipamento que aumente o tamanho delas. Assim, elas só puderam ser descobertas com o auxílio do primeiro microscópio, construído por Robert Hooke em 1665. Com a construção desse equipamento e a sua utilização, ele pôde observar uma pequena estrutura, que chamou de células. Nós temos hoje os seres vivos classificados de acordo com a sua quantidade de células. Por exemplo, existem seres vivos com apenas uma célula. Esses seres vivos são chamados de unicelulares. A complexidade das células também auxilia na classificação. Existem células que têm uma complexidade maior do que as outras, porque estas têm componentes diferentes dentro delas. Essas células mais complexas, logicamente, são de organismos mais complexos. Esses organismos são chamados de eucariontes. Enquanto as menos complexas são chamadas de procariontes. Mas o que seria exatamente uma célula procarionte? A célula procarionte é caracterizada principalmente por não ter uma organização de seu núcleo. Elas não têm uma estrutura que separe o material genético do restante da substância aquosa que tem nela, a substância líquida. Então, o DNA das células procariontes fica espalhado no citoplasma. As células procariontes possuem uma membrana que vai dar o limite delas, vai circundar elas todinha. Possuem DNA, material genético, que faz com que ela se reproduza, com que ela tenha a sua evolução, adaptação. Ribossomos, que são essenciais para a produção de compostos vitais, que são as proteínas, e também existem nas células diferentes, nas células eucariontes. E podem possuir as fímbrias, que são pequenos cílios ao redor dessa bactéria, célula procarionte, que vão auxiliar na reprodução dela. É uma célula pouco complexa, mas é uma célula que tem a capacidade de sobreviver no nosso planeta. Células eucariontes. Como exemplo de uma célula eucarionte, nós temos as células animais. A célula animal, ela é constituída de uma membrana, basicamente uma membrana, que circunda a célula toda, dá o limite, a protege, porque ela seleciona quem vai entrar e quem vai sair de dentro da célula, possui citoplasma, que é a parte líquida, possui um núcleo, que é a parte onde vamos ter o DNA essencial para a reprodução e para a adaptação e evolução das células. E a mitocôndria, que é uma organela, uma pequena estrutura responsável pela produção de energia que necessitamos para desenvolver tudo o que temos que fazer durante nossa vida, o nosso metabolismo. Como exemplo de célula eucarionte, nós também temos as células das plantas, as células vegetais. Elas possuem algumas particularidades, diferenças em relação às células animais. Além de possuir núcleo, membrana plasmática, citoplasma e mitocôndrias, as células vegetais vão possuir os cloroplastos, que são estruturas responsáveis pela produção de açúcares, através da fotossíntese, que é aquele processo onde a plantinha utiliza a água, sais minerais, o gás carbônico, a partir da luz solar, produz compostos alimentares. É no cloroplasto que isso acontece. Além disso, as células vegetais possuem uma estrutura chamada de vaculo contrátil, que armazena água e sais minerais. A função de cada organela das células, procariontes, animais, vegetais e de outros seres vivos serão aprofundadas em uma outra aula. Até aqui, vimos a diferença entre os procariontes e eucariontes, ainda diferenciando as células animais das vegetais. Eu espero que você tenha aprendido com a aula de hoje e entendido quais são as características básicas de um ser vivo. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.